Gente, ninguém sabe fazer passinho aqui não? Na boate, o que a gente vai tocar? A falta é unidade, ninguém para de dançar Na favela o pai é prazer, quando falta a moção Vamos no joelho, volando pro lado, querendo até o chão Mulher, ela tá pra curtir, ela sabe seduzir Com lona morena no latar, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa coisa sensual, tudo faz tudo mexer Tudo faz tudo mexer, ê ê ê ê Tudo faz tudo mexer, tudo faz tudo mexer Tudo faz tudo mexer, tudo mexer, tudo mexer Tudo faz tudo mexer, tudo mexer, tudo mexer Tudo faz tudo mexer, tudo mexer, tudo mexer Tudo faz 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 tudo mexer, tudo mexer, tudo mexer Tudo faz tudo mexer, tudo mexer, tudo mexer Tudo faz tudo mexer, tudo mexer, tudo mexer Vou pro baile, vou zoar Um brinde a nós, um brinde a elas É mais de cima deles Um brinde a elas